Salve, salve galera, aqui é o Alisson trazendo a mais um Jurassic World Evolution para vocês e hoje estaremos indo para um novo desafio desde já agradecendo a todos vocês que fazem parte do canal, meu muito obrigado e você ainda que não é inscrito do canal, se inscreva no canal coloque seu comentário, deixe aí o que vocês estão achando do jogo compartilhem com os amigos de vocês, os vídeos, os shorts, tudo que eu tenho aí disponível no canal é para vocês aí entenderem um pouco melhor como funciona o jogo, a jogabilidade conseguir os objetivos do jogo de uma forma talvez um pouco mais prática para vocês é claro que existem outros meios aí, conforme outros amigos postam aí também mas eu mostro geralmente o... geralmente não, eu mostro o que eu prefiro melhor o que eu acho mais prático aí para vocês, que foi a forma de que eu aprendi do meu jeito e não olhando os outros aí, certo galera? aqui ó, então vamos para o desafio, já fizemos a Ilha Nublar, Matanceiros, Huerta, Tacano e agora vamos para a Ilha Pena as formações rochosas e passagens estreitas da Ilha Pena oferecem uma experiência única para aqueles que estão dispostos a desbravá-la no modo desafio gente, digo que é uma ilha complicadinha, tá? porque ela é pequena e a nossa dificuldade, como eu já falei para vocês, nós estamos aqui no modo Jurassic World, levei 7 horas e 49, deixa eu ver aqui no parque, Jurassic Park 4 horas e 21, então meio, metade do tempo então é isso aí gente, modo Jurassic, desafio, sítios de escavação sempre padrão e estamos, é claro, na era Jurassic Park, 1993, certo? bora conferir um pouquinho da nossa ilha aí lembrando a você, não esqueçam de deixar o seu like aí compartilhar com os amigos de vocês, se inscrever no canal e aquele que já é inscrito no canal, gratidão por vocês estarem fazendo parte aí do nosso canal bora conhecer um pouquinho então chegamos então, a ilha pena objetivos, taxa, tempo, pesquisa e fracasso eu adoro um bom desafio, bom, eu, eu gosto que as coisas sejam fáceis e previsíveis quer fazer o trabalho pesado ou descobrir quem provavelmente faria isso para você? então, como eu digo para vocês, eu gosto já de tirar as plantas daqui esse é um mapinha bem chatinho certo só para mostrar o mapa para vocês, ele é bem estreito bem miúdo, digamos assim é, temos pouco espaço geralmente eu começo o jogo utilizando essa parte aqui para as construções, tá gente? e daqui então para frente eu toco o nosso digamos assim, o nosso nossos cercados só estou estudando um pouquinho aqui esse caso o que eu poderia estar colocando já faz um tempinho que eu não jogo talvez a parte da elétrica ficaria por aqui as estações elétricas ou para cá vai ter que trazer o público para cá é isso que nós temos que pensar bem para depois colocar o ciclo para ver aqui depois vir para cá, né? o carrinho e vir de volta porém eu também poderia concentrar para cá as coisas aqui, ó e deixar o carro daqui para cá que a gente utilize esse espaço todo aqui só que se eu uso a usina de energia eu preciso ter um espaço para andar para cá deixa eu acho que dá para juntar tudo aqui por perto ou aqui mas aqui seria mais muito mais fechado deixa eu só ver aqui essa parte de energia a gente concentra um aqui dois depois vem o restante aqui aí a parte de mercado ficaria para cá até aqui e daqui a gente conseguiria jogar coisas para cá eu vou fazer isso aqui vamos fazer um teste, tá, gente? eu digo isso para vocês que são testes tchau 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 O que é isso? 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 Nunca nesse momento. O que é isso? É isso aí. O que é isso? O que é isso? oportunidade passar não há nada como escavar a história do chão foi assim que descobrimos nosso passado para isso mas são nem quero dizer antes deste lugar antes do jurássico parque ainda assim essas expedições podem ser inestimáveis envio uma e veja o que pode encontrar mal posso esperar para saber o que a expedição descobriu espero que as notícias sejam boas mais uma melhoria contratos contratos vamos aqui está um aviso temos um novo contrato para você assumir são as coisas que subestimamos que podem ser a maior ameaça o clima por exemplo não consideramos o que ele pode fazer até quando ele atua de maneira inesperada então caos mas agora com essas estações meteorológicas teremos pelo menos um aviso e se eu consigo fazer isso aqui fechado e depois colocar aqui a guarda florestal quem sabe aqui pertinho caso a gente precise fazer alguma situação para atender os dinossauros as vezes para explorar um ramo evolutivo é preciso estar disposto a arriscar a pele se me perdoa o trocadilho este é um desses momentos um novo contrato espera por você e aí só vi a situação aqui beleza a ala temos um novo contrato e sugiro que você aceite beleza beleza Você poderia ter falhado facilmente, mas desta vez o caos estava ao seu lado. As vezes, dependendo da situação, a gente consegue estar fazendo até aqui algum cercado. Então, quer me impressionar? É? Ah, muito bem. Colocando o galimimo. Estão entendendo? Todos sabemos o que nos aguarda lá fora e um novo contrato te aguarda por aqui. Faço aqui e depois eu passo os carros pela lateral aqui. E aí eu consigo colocar uma equipe aqui se precisar de alguma ajuda depois. Um novo contrato, uma nova oportunidade. Mas consegue concluí-lo? Hum... Acredito que sim. Mas só falta você decidir. Se deve. Com tantas ameaças para gerenciar, é bom saber que teremos um alerta quando uma tempestade se aproximar. Só existe um problema que eu acho que não vai dar. Temos novo contrato disponível. Temos novo contrato disponível. Dê uma olhada nele. Por causa do fluxo dos veículos, gente. Não sei se vai dar. Ele vai sair daqui e vai vir para cá. Daqui ele vem para cá e volta para cá. Só que eu não consigo cortar para cá. Porque só se eu fosse fazer um outro... Ah, daria para mim fazer um outro para cá. E aí ele fecharia aqui. Aqui eu conseguiria manter alguma coisa do parque. E para cá fazia mais um para visitação. É, vai dar. Acho que vai dar sim. Acho que a minha ideia vai dar certo. O que é? Prepare-se Depois dessas coisinhas aqui, a gente pode estar colocando aqui, né? Tentar deixar o mais estreitinho possível Se inscreva no canal, e, no próximo vídeo, né? Tentando aqui, 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 né? Deixa fechado, por enquanto. Ficou aqui. Isso, já vamos chegar a 50. Viva, viva. Deixa viva. Tá, já vi que temos um probleminha aqui. Certo é nivelar isso aqui. Quero ver até onde que vai esse nivelamento. É, acredito que tem. Tem muita terra, né? Mas dá. Dá pra fazer. Ah, é Stegossauro. Não 50% do outro. Desculpa, gente. Nem vi. Não 50%. Não 50% do outro. Então, vamos lá. Essa rede elétrica aqui, vamos tirar de fora. Vai ficar alto, mas tá bom, a gente vai colocar depois um carrinho aqui. Mais uma porta de pesquisa. Atenção, essa atração está puxada, que vem de conta, que é melhor a gente. Atenção, essa atração está puxada, que vem de conta, que é melhor a gente. Atenção, essa atração está puxada, que vem de conta, que é melhor a gente. Aqui nós temos, queira ou não, dá para colocar dois tipos de dinossauros. Acredito que carnívoros. Vamos se basear primeiro nesse pedaço aqui, tá gente? Acho que dá para fazer mais um aqui. Pronto. Beleza. Vamos lá no esterossauro. Vamos criar um ser gato. A gente poderia estar criando aqui já, né? Um dinossaurozinho. É, vamos fazer aqui. Vamos lá no esterossauro. um herbívoro pequeno e vamos ver ali mesmo vai mais um para chegar a 50% acredito eu temos uma equipe disponível aqui nas ilhas precisamos correr em direção ao conhecimento ou fugir do que nossa ignorância criou eu prefiro a primeira opção por isso sugiro que você dê uma olhada neste último contrato só que ficaria por aqui né gente só essa voltinha de carro aqui fazer pista de concreto sem portão nenhum você fez um bom trabalho fechado fechado esperar vamos ver se ele não vai fugir né o galimimo é um bichinho magrinho né e ele foge por qualquer beco que tem talvez as coisas corressem mais tranquilas e não dessem tão erradas se investíssemos no conhecimento em vez da ambição este contrato é a sua chance de provar que estou certo a muito postulava que certos dinossauros andavam em bandos o galimimo aqui por exemplo é um desses animais infelizmente presenciei um bando desses animais correndo por suas vidas e quase me atropelando no processo suponho que isso seja paleontologia na era pós Jurassic Park essa parte aí foi aquela parte do filme de 1993 né que ele vem correndo e depois o tiranossauro pega e come um agora temos tudo o que precisamos para receber avisos de tempestades bom trabalho eu quero que fique com isso uma recompensa pelo que fez para amparar a presença dos dinossauros aqui não apenas nas ilhas mas aqui na nossa linha do tempo evolutiva no agora pode ser impressão minha mas acho que esses dinossauros eles precisam de você seus esforços no Jurassic Park não passarão despercebidos eu garanto tudo certo vamos para outro aqui fica 100% do galimimo esta é uma oferta por tempo limitado então não perca tempo porque ela expira em 65 milhões de anos a tempestade a tempestade é como a terra gera o caos é o jeito da natureza nos lembrar que nossos planos podem ser destruídos em um instante contudo as estações meteorológicas podem nos alertar sobre ela sobre essa ira caótica antes que ela chegue e permita que algo furioso e faminto escape quantas horas de jogo nós já temos aqui espera aí esse contrato foi concluído você deu um jeito 33 minutos acabei de saber que temos um novo contrato é perfeito para você não tem como me tricantossauro decisões decisões isso quer dizer que há um novo contrato disponível com tantas ameaças para gerenciar é bom saber que teremos um alerta quando uma tempestade se aproximar já está de olho nele lá ó gente então vai ser tranquilo aqui também encaramos tudo isso até mesmo os riscos que estamos assumindo porque as recompensas valem a pena e hoje você comprovou isso vamos manter isso aqui atenção são as coisas que subestimamos que podem ser a maior ameaça o clima por exemplo não consideramos o que ele pode fazer até quando ele atua de maneira inesperada então caos mas agora com essas estações meteorológicas teremos pelo menos um aviso doutor Allan uma das formas de ajudar nossa pesquisa e os dinossauros é assumir tarefas adicionais na forma de contratos eu tenho um disponível para você se tiver interesse mais um que a gente ganhou praticamente falta mais um todos sabemos o que nos aguarda lá fora e um novo contrato te aguarda por aqui vamos vender ai faltou um tiquinho agora temos tudo o que precisamos para receber avisos de tempestades bom trabalho cuidar dos dinossauros requer muita pesquisa o parque foi desenvolvido com base nelas este contrato nos ajudará a aprender ainda mais John quer mais dinossauros acho que precisamos de mais dados genéticos para que isso dê certo e ai vamos lá bora 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 para ganhar mais dois contratozinhos e já vamos para o puritossauro bora lá vamos vender esse aqui para ganhar o dinheirinho obrigado esses avanços podem ser inestimáveis ai é claro o conforto dele falta um pouquinho de floresta não podemos esquecer pronto uma arvorezinha dessa grande aqui ó top de linha vai melhorar a verdade vamos colocar mais uma e se vier outro dinossauro a gente já tem um pouquinho mais corintossauro 3 ceratops para a gente conseguir mais um pouquinho é mas vamos precisar de mais um conseguimos a velocidade de extração já vamos vir aqui para fazer onde é que era para ser aqui né ué ué vamos fazer esse aqui enquanto acho que nós já fizemos a velocidade de extração já vamos ganhar esse aqui com o fóssil de 3 ceratops e já vamos bora de novo lá no corintossauro para a gente chegar aos 75 vamos chegar a quase 70 então já vamos conseguir aqui ali doutora Sattler e eu costumávamos reservar o champanhe para ocasiões especiais acho que é o caso agora se John tivesse me ouvido na primeira vez talvez nenhum de nós estaria aqui agora então é melhor prestar atenção quando digo que é um novo contrato para você avaliar a verdade é que o clima é o nosso maior inimigo quando se trata de controlar ou melhor manter os dinossauros trovões relâmpagos e chuva exploram as tendências primárias da agressão o posicionamento adequado das estações meteorológicas pode ajudar a mitigar não conseguimos ver o que havia do outro lado até você chegar lá agora sabemos que valeu a pena criar dinossauros tem seus custos é um negócio um negócio interessante sem igual sem precedentes e às vezes aterrorizante mas é um negócio é por isso que a fundação John Hammond vai deduzir uma taxa das suas operações nesse mundo Dino come Dino deixa eu passar esse aqui e eu quero ver com esse daqui a gente chegou a 34 se eu fizer ele com 2 no início pra ver se a gente chega a 50% que eu acho que dá sim vamos pro John Hammond este contrato nos ajudará a cumprir o cronograma isso aqui a gente já consegue bom trabalho eu sabia que você conseguiria 40 minutos tenho certeza de que Hammond ficará contente em saber do seu último sucesso aposto que você não esperava por isso um presente muito bom todos os dias os dinossauros estão testando novas estratégias para contornar nossos métodos de contenção se quisermos sobreviver e isso todos queremos precisamos ficar um passo à frente deles é aí que um contrato como este entra em jogo esse é o nosso passo vamos só ver o tanto que vai dar contrato vamos aqui aqui está um aviso temos um novo contrato para você assumir espera vir mais um que eu quero finalizar o jogo aqui eu estudo dinossauros desde pequeno fiz da minha paixão a minha carreira agora no jurassic park me vejo questionando tudo que acreditava este novo contrato pode nos trazer respostas galera então vou finalizar o nosso vídeo por aqui se conseguirmos aumentar a população de dinossauros pode render incontáveis descobertas científicas vou tirar uma foto esse é o início do nosso jogo então na ilha pena certo gente então esse é o início só para vocês saberem agora vamos ver o que que vamos eu vou desencadear aqui durante o jogo porque eu estou fazendo de uma forma um pouquinho diferente as outras vezes eu não tinha feito isso daqui esse pedaço para colocar um uma guarda florestal aí tá bom gente mas assim ó agradeço a todos vocês que sempre participam no canal deixa seu like aí meu muito obrigado a você que também é inscrito muito obrigado também para quem ainda não é inscrito se inscreva no canal vamos fazer vamos fazer aí com que o nosso canal cresça a cada dia um pouquinho mais com novos inscritos mais visualizações eu sei que a maioria de vocês preferem os shorts que eu vejo aí mas eu estou postando aqui conforme eu tinha dito para vocês que se eu chegasse a 600 700 inscritos no canal eu traria também o Jurassic World Evolution 1 o primeiro que foi lançado em 2018 tá bom galera então tudo de bom para vocês um ótimo dia uma ótima tarde uma ótima noite tudo de bom uma ótima semana e fiquem com Deus até a nossa segunda parte então da Ilha Pena valeu galera tchau tchau